Bancado PSD, Juliano Valim na tribuna. Muito bom dia, presidente, a você que nos prestigia aí pelas redes sociais, TV Câmara. Hoje, novamente, venho falar da questão saúde. Um caos da saúde pública na região leste, norte da nossa cidade, Caxias do Sul. É lamentável o que está acontecendo. A UBS Serrano, hoje o Serrano é o segundo maior bairro de Caxias do Sul, com aproximadamente 25 mil habitantes. Não tem um médico sequer, nós tínhamos dois da estratégia da família. Agora, nenhum. Isto é lamentável. Inadmissível. Amanhã é quarta-feira. Olha essas filas. A minha mãe está ali na fila. Vai ter uma foto ali, 73 anos que, no final do ano passado, teve três vezes fazendo transfusão de sangue no Hospital Geral. Ali, essa primeira senhora que é o de Toquinha ali, sentada no mureta. Gente, faz cinco horas da manhã para essa fila. Só nesse dia aí, olha. Amanhã, praticamente 300 pessoas na fila. E recebi a ligação recentemente que cancelaram a consulta da minha mãe. Eu, amanhã, estava aí, eu falei na sessão passada, amanhã eu estaria aí, porque eu preciso de receita, porque eu tomo medicamento, uso contínuo, por causa da minha doença, que não tem cura. Só Deus. Preciso. Porque eu sou usuário do SUS. Eu sou exemplo. É só quem anda dentro de um OBS, quem vai para uma fila sabe, quem não tem plano de saúde. Eu uso com orgulho, porque eu sou um político que, nesse quesito, eu tenho conhecimento e gosto de ser exemplo. Porque é fácil falar bonito, discursar, se tu não tem conhecimento. Agora, essas pessoas que vão cinco horas da manhã, têm conhecimento. A quantidade expressiva de idosos. E ainda, eu lá na fila, tenho que escutar o povo dizer, o Serrano tem três vereadores. Sabe? Isso é desagradante. É lamentável. Pessoas que vão lá na minha residência, uma quadra após a OBS, apertar no meu sininho lá, vereador, não tem médico novamente. Isto é inadmissível. E agora, eu vou fazer um relato de dados, porque a gente tem que provar. Os dois médicos, eles atendem diariamente aproximadamente 60 pessoas, porque é 30 consultas cada um, fora a questão de receitas, que tem que ser atualizadas. Se você fazer um somativo, são aproximadamente 300 consultas por semana, por semanas. Num mês, ultrapassa 1.200 pessoas que estão precisando de um atendimento. Isso que eu não estou contabilizando aqui o ginecologista, porque senão chega a duas mil pessoas por mês. A OBS por dia, essa aí, Serrano, Caxias do Sul, região leste de Caxias do Sul. É aproximadamente 250 atendimentos por dia. Isso que eu estou baixando, tá, pessoal. Por quê? Porque tem a recepção, tem o acolhimento, tem a triagem, tem a sala de vacinação, tem a sala de observação, tem o dentista, tem a ginecologista, tem os dois escritórios, dos dois clínicos gerais. Por dia, essa OBS atende, faz, realiza, 250 atendimentos. Esta OBS, que chega a 5 mil aproximadamente por mês. Nós não estamos falando de uma pessoa que também tem o seu direito, está na Constituição. Atitude nós precisamos. É simples. Ah, mas os médicos, está difícil para a contratação. Ao Béssio de Serrano, sinceramente, eu não sei o que tem. Não para seis meses o médico. Em uma certa ocasião, até comentei com o nosso prefeito de Caxias. Quando o ônibus está conduzindo, o carro que está sendo conduzido pelo motorista, não está dando certo, está meio desviando o caminho, o trajeto não está adequado, mudanças têm que ser feitas. Porque, senão, nós vamos acabar prejudicando todo um trabalho de um contexto que, muitas vezes, está dando certo. Deixo esse poder de reflexão. Esse poder de reflexão. Depois reclamam. Ah, mas a UPAs estão superlotadas. Tem 300 pessoas lá dentro. 50% não precisariam estar lá porque são familiares. Está aí a explicação. Aqui é um exemplo. Para onde que vai esse povo? Está ali com febre, gripe. Está, às vezes, com uma situação até que não é tão grave, mas o clínico geral já dá o tratamento. Não precisa ir lá para a UPA. Agora, vamos imaginar. Temos o feriadão. De repente, na semana que vem, ou amanhã, vão tirar, de repente, um médico de uma outra OBS para fazer o chamado tampa-buraco. Vamos lá, vamos acalmar. Temos o médico. Não, nós temos que achar uma solução por definitivo. Doença é coisa séria. E se você ir lá e perguntar para essas pessoas, em torno de 30%, 40% é apenas renovação de receita. Eu, por exemplo, eu preciso. A minha mãe, uma senhora lá. Eu cito, olha, se vocês forem lá, é vários. Tem pessoas lá com andador, pessoas com cadeira de rodas. Tem preferência? Tem, mas se você não for lá. Ah, é para o agendamento? Agendamento. Lá não funciona. Já falei semana passada que pode funcionar em outros bairros. Mas no Jardim Eldorado, que pertence à região do Serrano, não funciona. Recebo quase todo dia as reclamações. Telefone, não atende. Mostro e tenho prova para qualquer um. Só aí no meu gabinete. No meu telefone tem as provas. De ligar e 20, 30 vezes e ninguém atender. Ah, mas tem que ser pelo sistema. Gente, nem todo mundo tem agilidade para ir ali e jogar várias informações. Nós estamos preparados para esses bairros, para as comunidades? Imagina uma pessoa que mora lá na Parada Cristal, que só tem ônibus, três vezes no dia. Seis horas da manhã. Chegou na UBS, pode ir embora. Porque não vai conseguir ter orar. Tu tem que ir cinco horas da manhã? Imagina amanhã, as atendentes que nem hoje, por exemplo, que são desacatadas. Tu está lá na fila, tu chega lá. Fecha essa porcaria de UBS e nunca tem médico. Tu liga, não atende. Não atende não é culpa delas. É porque o sistema está errado. O sistema não está dando certo. E quando não dá certo, tem que ter mudanças, pessoal. Vão lá conversar com as pessoas no dia a dia. Aquela pessoa, o usuário. É fácil ali pegar a caneta e despachar. Mas a prática é o dia a dia. Ir lá pisar no barro. Ir lá na fila. O Sindicato Servidores Públicos de Caxias do Sul. Silvana, pelo amor de Deus. A senhora eu tenho um grande respeito e sei que é eficiente, competente. Ajude-nos esses servidores. Em conjunto, o que é que podemos fazer? Eu não sei mais o que fazer. Chegar aqui e lamentar. Nós precisamos de ações, gente. Será que vamos ter que acionar o Ministério Público? Implorar, implorar, nos ajude. Olha, nós não precisamos chegar a esse patamar. Eu até cito por observação que teve o programa Acredita Caxias, lá no São Ciro. Aqueles vídeos institucional. É muito bonito, milhões investidos, é tanto repassado para a saúde. O povo quer saber do básico, lá no bairro. Então, agora eu deixo uma pergunta. Por que a secretária da Saúde não estava lá? Com medo que ia ser criticada? O prefeito não foi criticado. Eu, que estava lá, não fui criticado. Os demais colegas vereadores não foram criticados. E a secretária da Saúde? Por que não foi? Ah, mandou um representante. O prefeito sempre disse, esses eventos, a minha equipe de secretários vão estar presente. Lamentável. Presidente. Declamação de líder do novo. Essa é a minha fala de hoje. E espero que o Executivo possa nos dar um respaldo. Acabando a reunião aqui, vou falar com o nosso líder de governo, uma pessoa culta, uma pessoa que tem um grande respeito, que possa me ajudar, me auxiliar, porque nós precisamos amanhã mesmo chegar aqui na sessão. Eu quero que o líder de governo possa dizer, Juliano, conseguimos um paliativo, pelo menos. Porque, reflexão, olhem para ali. Eu não estou, não é palavras ao vento, é prática, é resultado. Eu estou provando que tem que ter mudanças. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.